Pessoal, eu vou ensinar como fazer o ponto pipoca. Já fiz essa base aqui, né? E um ponto alto. Então, vamos fazer o ponto pipoca. Vamos fazer cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer com cinco, mas se vocês quiserem fazer com mais, pode fazer. Não tem problema, não. Aqui, ó. Cinco, né? Aqui, só que aí você vem cá, aqui, ó. Passa esse primeiro ponto, aí você vai pegar esse ponto aqui, ó, né? Aqui, ó. Faz um ponto baixo, puxa, né? Faz duas correntinhas. Duas correntinhas, solta. Duas correntinhas. Vamos, de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tô fazendo com cinco, mas pode fazer com mais. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Passa um, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Vem, vocês vão enfiar aqui. Nessa, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? E vai, puxa. Aqui, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Vira a agulha. Pode virar a agulha, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Puxa, faz um pontinho baixo, né? Duas correntinhas. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Duas. Desse ponto de baixo aqui, ó. Vem aqui, ó. Um. Puxa o ponto. Vem aqui, ó. Fé, fé. Um, dois. Quatro, cinco. Tá vendo? Deixa um ponto, aí passa aqui, nesse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vira a agulha. Tá vendo? Gente, tá dando pra prender direitinho, tá? Olha como que tá ficando. Tá vendo aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, né? Vocês puxam. Aí, você tá agarrando. Faz um. E faz um aqui, ó. Ponto, 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 barra. Ó. Agora aqui, ó. Vamos fazer a segunda carreira, né? Sobe. Aí, a gente já vai fazer aqui no... Tá vendo? Aqui no primeiro, aqui, ó. Aí, vira o trabalho, né? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Três. Só que nós não podemos fazer assim, porque senão vai ficar o contrário. Né? Aí, a gente vai ter que fazer aqui, ó. Aqui, ó. Né? Aqui, ó. Enfia a agulha. Vira. E puxa a laçada. Faz um, dois. Torna, vira o trabalho de novo. Aqui, ó. Nesse intervalo aqui, faz mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Mas aí, tem que virar o trabalho. Virar. Agora, puxar a laçada e fazer um, dois. Torna, vira de novo. E assim vai. Até terminar lá. Um. Dois. Quatro. 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 Cinco. Pega aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui que pega. Vira o trabalho. Puxa. Um. Dois. Dois. Um. Dois. 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 Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vira. Faz a laçada. Uma. Dois. Torna, vira o trabalho de novo. Pessoal, esse é o nosso ponto pipoca. Vocês aprendendo a fazer o ponto pipoca, né, desse jeito aqui, aí tem receita que vai falar pra fazer um em cima do outro, tem receita que vai falar pra fazer uma carreira só. Então, mas aprendendo a fazer o ponto pipoca, aí segue a carreira. Aí, pessoal, se tiver gostado desse vídeo, se inscreva aí no meu canal e eu vou colocar a receita lá no meu blog. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!